ontem o nosso vizinho ele trabalha na universal e aí ele deu uns dantes pra gente de graça de uma das lojas da universal que é bem caro os dantes eu só quero uma mordida desse só pra ver como é é literalmente igual vai e só tem mais chocolate bebendo na rocker que essa montanha russa que uma das maiores do parque do e não vai ter um ataque de tanto medo não vai ter um ataque de um ataque de a primeira vez que eu levei ela na montanha russa ela chorou não mentira eu tive uma parada cardíaca que eu morrer se põe a culpa na gente depois de você que eu vou morrer cê a montanha russa eu não sei eu não sei lá eu não sei o que você está fazendo eu não sei o que você está fazendo eu não sei o que você pensa você não vai jogar pra cá e você não vai morrer We're just gonna push you down the stairs It's not dangerous, you're gonna be inside the box You're not gonna hurt yourself You are lying I'm not a liar What about you play with me No more and no joking No joking lying Then I will die forever Yes, you're gonna die forever I will throw my plastic on you O que você pode usar para mim? O que você pode usar para mim? É um parque de águas, só que é tipo um lago cristalino, muito lindo, muito bonito E eu, meu irmão, meu amigo, a gente foi nesse parque A gente saiu de casa porque estava chato, não tinha nada para fazer A gente decidiu ir para um Springs, que é tipo um lugar onde a gente entra na água bonitinha, tudo azul Qual o nome daquele bicho que fica ali no fundo d'água? Qual o nome? Manatee Não, em português Peixe boi Peixe boi, isso Só que a gente chegou no Springs, que ele fica ali naquele pie Ali E ele estava fechado E a gente pegou uma hora de viagem Por causa desse... A gente pegou cinquenta e cinco minutos, quase uma hora de viagem Para vir até aqui E quando a gente chegou, falou que estava fechado E vai abrir só daqui a duas horas Então a gente veio para uma outra parte, tipo Que é isso daqui, que é de graça Ali o John B, mano, e a Sarah ali, agora é Banks, velho Caraca, mano, a gente tem que voltar aqui Mas, mano, papo 10 agora, eu tô parecendo que a gente tá dentro do Outer Banks, velho Tá muito igual, tá muito igual Olha isso aqui Olha essa trilha Caraca Vocês estão preparados para enfrentar a maior aventura da vida de vocês? Entrando em um lugar que é proibido de entrar? Vamos? Então vamos E lá, duas gringas, elas ficaram olhando para a gente por um tempão E depois elas pegaram o nosso snap E, tipo, pegaram o nosso contato, né? Nossas informações pessoais E, literalmente, dois dias depois Desse dia, nas águas cristalinas Lá, com a gringa É... a gente decidiu ir para a praia Eu, meu irmão e uns amigos meus Só que a Bibi, que vocês conhecem, que vocês veem no vlog A minha melhor amiga E se eu tiver uma taquicardia? Ela é extremamente ciumenta Ela é muito ciumenta Então, na hora que a gente contou o que aconteceu Que as gringas pegaram o nosso snap Ela morreu de ciumes, ela ficou vermelha Só que algo a mais aconteceu As gringas, na hora que a gente abriu o mapa Para ver onde elas estavam Coincidentemente Elas estavam na mesma praia que a gente estava indo A gente já estava na praia A gente já estava lá E elas também Então a gente acabou encontrando as gringas na praia E esse take que vocês vão ver agora É a reação da Bibi na hora da gente ir embora E aí, como foi a praia hoje? Não, tiro o óculos Não, tiro o óculos Calma aí, sério? Gostou das gringas? O que você achou delas? Amei, achei elas super legais Tem uma hora que parece que a Bibi saiu da água lá Ela fez assim ó Vou comer só várias Você chorou, Bibi? Não Não, não Deixa eu botar o óculos de volta Não, não 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 Obrigado.